Fala galera, beleza? Onde é que a gente tá? A gente tá aqui no JK, no estado do Goiás ainda, né? Estamos quase finalizando aí a viagem, a saladinha mista, né? Manga, melão e cebola. E se Deus quiser, daqui a Vipuga a gente tá em Brasília ali. Uma portinha aí, ó. Olha a lamira como é que vai ser aí. A lamira vai ser desse jeitinho aqui, ó. Tá nos projetos já, viu? Então galera, a gente tá aqui no JK, no posto JK, né? Na subida da serra. Aproximadamente, acho que uns 50 km e 50 e pouco de Formosa. E de Brasília, acho que vai dar uns 150 mais ou menos. O dia já amanheceu e a gente tá por aqui ainda na atividade, né? Estamos em busca da capital federal. Hoje é domingão, hoje é domingo. A carga era pra amanhã. É pra amanhã, na verdade, segunda-feira, né? Só que vamos chegar domingo cedo. Hoje é ali, deixa eu ver que hora é essa aqui. 7 e meia. 7 e meia é quando for mais ou menos umas 9 horas, 9 e meia eu tô por lá. Se Deus quiser, ele quer. Eu vou mostrar pra vocês aí a subida da serra aqui de... Posto JK aqui, beleza, galera? Um abraço! Então vamos lá, galera! Vamos lá em busca da capital. O Mori Soqueiro agora vai sair do posto aí. Como é que o Mori Soqueiro sai? Bubu! Bubu! Eu não sei se vocês repararam aí o vídeo Mas eu tô com o boné da Scania, né? Tô com o boné da Scania O sonho do Maurício Alqueira é virar Scanieiro Não falei isso, não Esse boné aí foi brinde de um poxa, né? Foi brinde de um poxa Eu abasteci lá no poxa e eles me deram de brinde Só não tinha da Ford, da Ford não tinha não Eles tão com preconceito aí com os Fordeiros E como eu falei pra vocês Vamos subir aqui a serrinha do JK Antes de chegar em Formosa Muita chuva, né? Peguei chuva aí pra trás Chuva forte Graças a Deus que tá chovendo, né? Em Brasília tava precisando mesmo de chuver Porque tava muito seca Sem água nos reservatórios Tava no acionamento, né? Graças a Deus que tá chovendo Certo que diminui as vendas, né? Principalmente de coco Porque entra muito pouco verde em Brasília Vindo lá da minha cidade Aí já cai mais os fredes Já diminui as vendas do melão Já diminui as vendas de... De polpa De cremosinho Porque o meu tio trabalha com isso Com polpa Já diminui Outro tio viu Não é o do Cerrado não Quando começa a chover aí baixa um pouco Começa, mas... Não pode reclamar não Acabei de colocar aqui uma sétima marcha reduzida Serra dos 90, quinta reduzida Alguém conhece? Alguém conhece esse... Esse jovem aí? Serra dos 90, quinta reduzida Tanta vez que eu vou botar uma quinta reduzida Eu lembro desse cara Então é isso aí, galera Subindo agora de sétima simples O cordão tem pressão, viu? Se botar pra subir Quem sobra é ele, viu? Subindo aqui na casinha dos 80 De sétima O cordão dos meus sonhos Aí eu tô devendo até um vídeo Vamos levantar a cabine do Ford O Kiko me pediu pra fazer Lá do canal Kiko Ponello E daqui uns dias eu vou fazer aí Beleza, rapaziada? Vou mandar um abraço aí também Meu amigo Beto, Gilson, Fernando Azen Aqui Entre outros aí que Posso estar esquecendo O que falha a memória, o nome Subindo aqui a serrinha do JK Daqui a pouco a gente passa ali Em Formosa O estado do Goiás E vamos que vamos, né? Finalizar mais um compromisso Mais um contrato Se Deus quiser Esse não vai ser o último Vai ter muitos E vai dois caminhões subindo ali Dois caminhões Eu não sei quais são Mas eu acho que eu vou Pegar eles neste ano aqui E fiquem atentos aí, galera Será o sorteio E uma camisa TR Corujinha Que eu vou fazer Quando atingir aí Cinquenta mil inscritos, né? Já tá bem próximo Já tá com quarenta e cinco mil E um pouco aí Quando chegar nos cinquenta mil Cinquenta K Vai ser sorteada uma camisa TR Corujinha Eu ainda não sei como vai ser o sorteio Mas eu acredito que vai ser feito Pelo Instagram Então quem não me segue Me siga lá A Ailton Santana Com dois A no final E fiquem atentos, né? Fiquem atentos ao sorteio aí Da camisa Agora eu estou colocando Colocando não Já coloquei uma quinta reduzida, né? Uma quinta reduzida Quinta simples E vamos alcançar a jabiraca ali Só me corrigindo aí Teve um vídeo que eu tava descendo Um lugar aí Aqui no Goiás também E é um forro de cargo Na frente Descendo devagar E eu falei Eu falei alguma coisa Jabiraca Só que não é um Aí um cara comentou aí Dizendo que Não pegava bem Eu chamava o caminhão dos outros De jabiraca Mas não é um Eu não tava usando aí Eu não uso esse termo Pra Pra querer Humilhar Ou rebaixar O cara não É um termo normal Do meu dia a dia O meu é jabiraca também Então pronto Não quero Não tô me desfazendo De ninguém Não Porque até então O caminhão dele Era um Ford também, né? É um Ford também É que nem eu postei Uma foto lá no Instagram O crocodilo lá De um amigo meu Lá da Paraíba Que lindo É um Volvo Acho que é um Volvo NL Aqueles Volvo antigos No Truque Isso mesmo No Truque Aí eu postei lá É crocodilo do meu amigo Crocodilo é Porque o caminhão Parece um crocodilo Não é porque eu tô Me desfazendo Do caminhão do cara não Beleza, rapaziada? Então é Só um Um aviso aí Um aviso E uma informação também Tá um pouquinho frio pra cá Tá meio Com neve ainda, né? Com acerração Mas nada que Que atrapalhe aí Que atrapalhe a viagem Tá tranquilo Tá suave Essa serrinha ela é curta Não é Não é longa Rapidinho o cara sobe Dá pra desenvolver Bem o carro Praticamente Já assumimos ela Pra descer também Ela é boa Tem pouca curva Só tem um radazinho De 80 Lá embaixo Já pra Evitar acidente Algum tempo O cara fica esperto Tem um radazinho De 80 E tudo certo Beleza, meus amigos Do canal Corujinha Vlog Deixem suas perguntas Aí nos comentários Pra gente voltar Aquele quadro Lá Corujinha Responde É só deixar aí Suas dúvidas Suas perguntas Que eu vou estar fazendo O máximo Pra responder E paciência também Porque são muitas perguntas Muita coisa Pra eu me fazer E não vou ter Talvez Não vou responder A sua pergunta De imediato Mas eu vou guardando Ali Vou olhando Se a pergunta For interessante A gente vai Caçar um jeito De responder Beleza? Rapaziada 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 Tem uns rapaziada Imitando aí o Corujinha E aí rapaziada Beleza, rapaziada Fala rapaziada Você não falou isso não Tem uns canais aí Já das proximidades É só criar outro termo Outra Como é? Outro Como é? Esqueci o nome da palavrinha Jargão não Zargão Esqueci o nome da palavrinha É que nem o Kiko lá Tem a Vou dizer dele Não viaje na maionese Viaje com o Kiko Na maionese Cada um cria o seu Aí não precisa Tá copiando Mas é isso aí Vamos pra frente Vamos pra frente Que atrás tem gente Ah, esqueci Rapaz Quero mandar uma praça aí Pro meu amigo Chebinha, né Chebinha ainda vem Quando a gente conversa E as vezes eu insisto Eu esqueço de citar o nome dele Meu amigo Chebinha Das antigas, viu Eu era menino ali Nem sonhava em ter caminhão Eu já ouviu esse nome Chebinha e Chebinha E pra finalizar Ítalo da Prancha Acessem o canal dele lá Ítalo da Prancha Me fala que vem pelo Corujinha E com certeza ele vai ficar feliz Descarado, velho Com a temperatura Está agradável Está agradável, né Vem com o frio gelado Diferente lá de onde eu moro Lá do Nordestão Quente não Se a mostrando Quente é lá Quente é lá Quente é lá Eu vou dar uma pausada Galera Pra Quando chegar mais ali na frente Eu vou fazer um vídeo Não fazer um vídeo, não Vou anexar nesse vídeo A gente passando ali pela balança, né Passando pela balança de Formosa Beleza? Então espera aí mais uns minutinhos Espera não Que Assim que eu acabar de falar aqui Já vai entrar o vídeo Eu tenho que esperar Chegar lá na balança Pra poder filmar Beleza? Eu vou Daqui a pouco Vou chegar na balança E eu vou fazer um Um vídeo E anexar junto com esse Pra Vocês verem A balança de Formosa Porque tem muita gente Que não sai nem de casa Não conhece Não sabe de balança Acho que nunca nem viu Uma balança na pista Beleza? Segura aí